Eu gosto da rosa branca, por ela ser pênica Até os passarinhos gostam, meu bem, por ela ser pênica Até os passarinhos gostam, meu bem, por ela ser pênica Até hoje não me confondo, distante dessa florzinha O meu maior sentimento, meu bem, nos abrencandante em mim E o meu maior sentimento, meu bem, nos abrencandante em mim Oh, rosa branca querida, teu amor sempre me vê No jardim da minha vida, meu bem, por ela é igual não florescer No jardim da minha vida, meu bem, por ela é igual não florescer Dois-de-os Amém.